Olá, meus amores, eu me chamo Liliane e trabalho no Centro Educacional Jorge Alberto com a turma do Pré-2. Vamos hoje à nossa aula de estudos sociais. Na aula de hoje nós iremos falar sobre uma data muito importante e que vamos comemorar neste final de semana, não é mesmo? Segundo domingo de maio, é o Dia das Mães. Olha que legal, gente, uma pessoa muito importante será homenageada no Dia das Mães, não é mesmo? Que é a nossa mãe. Mas o Dia das Mães é todo dia, então todo dia nós devemos abraçar, nós devemos beijar nossa mãe, dizer o quanto ela é importante para nós, não é mesmo? A tia colocou aí um cartaz com algumas flores para homenagear as mães e o primeiro trabalhinho sobre o Dia das Mães é um certificado Mãe do Ano. A tia quer estar assim, mamãe, e tem uma linha. Nessa linha, eu quero que vocês, com a ajuda do responsável, coloquem o nome da mamãe, tá bom? Então cada um escrevendo o nome da sua mamãe, tá? A mamãe pode escrever um papel e vocês copiarem sem problema nenhum, tá? Aí está assim. A você que é ternura, amor, dedicação, a nossa gratidão. Feliz Dia das Mães, de seu filho ou de sua filha, e aí lá embaixo, na linha de baixo, vocês vão escrever o nomezinho de vocês, tá bom? Depois que terminar, eu quero um belo colorido aí nesse desenho, tá? Que é de homenagem ao Dia das Mães, ela merece, hein? Estão pintando com bastante capricho. Vamos à próxima folhinha. Está assim. Escreva seu lindo nome. Então, pegando lá o telhadinho verde e fazendo um nomezinho. Vamos tentar fazer o nome em uma pauta só, em uma linha só, não é mesmo? A tia falou que pauta e linha é a mesma coisa. Então, em uma pauta só de caligrafia, vamos tentar fazer o nomezinho. Então, letrinha pequena, bem bonito, bem caprichado. Combinado? Aí embaixo está assim. Segundo domingo de maio, Dia das Mães. No segundo domingo de maio, comemoramos o Dia das Mães. Dentro do coração, desenhe a sua mãe. Então, no coração em branco, vocês vão desenhar a mamãe de vocês. E ao lado está escrito assim, ó. Mamãe, te amo. Então, fazendo um desenho bem caprichado da mamãe, hein? Isso aí. Quem quiser pode colorir depois de fazer o desenho, tá? Vamos agora à próxima folhinha. Tá assim. Observe e faça com a ajuda do responsável. Escreva dentro do coração o nome da sua mãe. Então, vocês vão escrever o nomezinho da mamãe, ó. O nome... Só o primeiro nome da mamãe, tá? Aí no número dois está assim. Agora, observe o nome de sua mãe e responda. A primeira letra é... Então, vê qual é a primeira letrinha que você escreveu ali para fazer o nome da sua mãe. Coloca dentro do primeiro coraçãozinho. Tá bom? Aí... Ao lado está assim. A última letra é... Aí você vai ver qual é a última letra e vai escrever dentro do outro coraçãozinho. Isso na primeira linha. Na segunda linha de baixo, ó. Na linha de baixo. Na segunda fileira. Tá assim. Quantas vogais tem? Então, vocês vão contar quantas vogais tem no nome, tá bom? Ah, tia, mas tem vogal que repete. Não tem problema. Você vai contar ela duas vezes, tá? É cada vogal. Então, cada vogal eu vou contar. E depois, quantas letrinhas tem no nome todo da mamãe? Então, vai contar quantas letrinhas e vai escrever no coraçãozinho. Combinado? Isso aí. E assim termina a nossa aula. Mas antes de terminar, vamos cantar uma música de homenagem para a mamãe? Então, vamos lá, ó. Três letrinhas, bem juntinhas, lindo nome vai formar. Com certeza palavrinha estão querendo adivinhar. Mas esperem um pouquinho, que terão satisfação. Mostraremos lindo nome, escrito em nossos corações. Mãe! Então, essa é a musiquinha em homenagem ao Dia das Mães. Não esqueça de dar um abraço bem gostoso na mamãe. Desejar um feliz Dia das Mães. Dizer o quanto vocês amam a mamãe de vocês, tá bom? Como eu falei, desde o primeiro vídeo dessa semana, essa semana nós não estamos trabalhando o livro. Porque a tia está fazendo um apanhado com os alunos para botar os livros em dia. Então, os alunos do sistema online, olhando os vídeos anteriores, vão estar com o livro certinho, igual dos alunos do presencial. Mas tem alguns alunos de presencial que faltaram ou que receberam o livro depois. Então, a tia está colocando esses livros em dia. Tá bom, crianças? Então, ó, essa foi nossa aula de estudos sociais. Espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido bastante. Por enquanto, quem ainda está no online vai ser a tia daqui e vocês daí. Se cuidem. Nós vamos estar aprendendo sempre, tá bom? Um super beijo. A tia está com muitas saudades. E até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL